Já de volta com o programa Amazônia Agora, lembrando que você pode interagir conosco através do número de telefone 92 Código de Manaus 811 4512, repetindo, 92 Código de Manaus 811 4512, ou se preferir também vai lá na nossa fanpage facebook.com barra Amazônia Agora, curte nossas publicações e deixa as suas sugestões para entrevistas e também críticas, ou se preferir mande-nos um e-mail para amazoniagora.com.br E atenção você que está em busca de novos desafios e procura experiências de alto impacto hoje em entrevista com o Ricardo Oliveira, que está aqui ao meu lado. Nós vamos saber como funciona e o que deve ser feito para um bom aproveitamento do intercâmbio. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Amazônia Agora. Obrigado. Primeiro a gente precisa explicar para quem está em casa, porque nem todos sabem, o que é o intercâmbio. Então, o intercâmbio é uma oportunidade da pessoa poder se conhecer, se desenvolver através de uma experiência de viagem para outro país. Ela se propõe, ela escolhe um país onde ela quer conhecer aquela cultura, aquelas pessoas e ela vai para lá para poder aprender e voltar para cá, para Manaus, com um bagagem muito maior de conhecimento. Entendi. E tem também a questão desse intercâmbio, é uma experiência, não é? Que faz com que a pessoa, ela venha de uma forma diferente. De que forma seria? Então, ela pode vir para cá, nós executamos intercâmbios que nós trazemos, intercâmbios para cá, para trabalhar em ONGs, como também nós mandamos. Então, o nosso propósito é através de trabalhos em organizações, em ONGs e em empresas também em outros países, bem como em Manaus também, desenvolver esse jovem, desenvolver o jovem de Manaus e desenvolver o jovem dos países também. E como que é feito o trabalho de vocês nessas ONGs? Então, nós temos parcerias com muitas ONGs de Manaus, nós também temos parcerias em empresas e a pessoa vem para cá por um projeto. Ela pode trabalhar com marketing, pode trabalhar com artes, alguma coisa que vai poder trazer o conhecimento dela agregado para esse projeto em Manaus e aplicar ele aqui. E existe uma idade mínima para a pessoa estar fazendo o intercâmbio? A ESEC Manaus, nós trabalhamos com universitários, então os pré-requisitos são que a pessoa tem que ter matriculado em qualquer curso, em qualquer universidade, ele precisa também ter entre 18 e 30 anos. Nessa questão, tem que estar fazendo algum curso, mas se a pessoa, por um acaso, não souber falar nenhum tipo de língua estrangeira, tem algum problema? Então, como nós temos alguma... nós temos parecido espanhol com português, então as pessoas que não tem, costumam não ter inglês, elas vão para países da América Latina, onde nós também temos muitas parcerias. Então, ela vai trabalhar com crianças, vai trabalhar com jovens, com direitos humanos, esse tipo de... em ONGs, com esse tipo de público, e ela vai poder desenvolver, então, através do espanhol, que é uma língua parecida com o português. Então, esse não é um empecilho para que a pessoa faça o intercâmbio dela. Nesse caso, vocês meio que interferem nessa escolha? Como é que é feito? Sim, nós fazemos um processo seletivo, a gente faz, então, uma entrevista com a pessoa em alguns pontos, ver quais são as necessidades delas e se ela vai poder se adaptar bem no país onde ela está indo. Então, quando a gente identifica que ela não tem ainda o inglês suficiente para poder se manter ali, então, a gente sugere que ela vá para um país da América Latina, onde ela pode desenvolver o trabalho ali. E nesse tempo, demora mais ou menos quanto tempo a pessoa passa nesse outro país? O nosso projeto, ele dura de três semanas, de seis semanas até doze semanas. Então, esse período de um mês e meio até três meses, no máximo. E você acredita, assim, que em um mês a pessoa já consegue aprender, assim, alguma coisa? Com certeza. Nós temos nossas experiências que as pessoas que passam lá seis semanas, elas voltam realmente transformadas, elas voltam com conhecimento muito grande. E são experiências que elas contam por muito, por muito tempo. As pessoas que elas conhecem lá, o tipo de experiência que ela tem, a liderança que ela desenvolve naquele país, são coisas que marcam realmente profundamente a pessoa. Sem contar também que é um tempo suficiente para que a pessoa consiga desenvolver a linguagem, quando ela tem, por exemplo, alguma dificuldade no inglês e vai para um país onde vai falar só inglês. Mas, durante esse tempo, ela consegue, sim, ficar muito mais confortável em falar essa outra língua. Então, realmente, é um tempo suficiente para que isso aconteça. Entendi. E também tem algo que é importante a gente ressaltar, porque como a pessoa está em outro país, tem também a questão da moeda que é diferente. Então, a pessoa tem que se preparar para isso. Isso. A ESEC Manaus, quando ela faz esse tipo de relação, a gente alina todos os pontos. Nós damos todo o suporte para a pessoa, desde onde ela vai ficar, onde ela vai trabalhar. Então, a gente arruma, então, uma casa de lá ouvir a morar, em outro país, bem como também essa parte da moeda. Nós damos todo o suporte em ajudar como é que ela vai trocar, quanto ela precisa economizar. O suporte também financeiro, nós chamamos de coaching financeiro, que é quando a gente faz o acompanhamento com a pessoa de saber quanto ela precisa ser economizada por mês até para poder conseguir fazer o intercâmbio no tempo que ela quer. Então, todo o suporte é dado pela ESEC, inclusive a parte da moeda. E para a pessoa também que for fazer o intercâmbio, quais são os documentos necessários para... A gente precisa só mesmo a matrícula para a universidade e comprovante que ela está entre 18 e 30 anos. Depois disso, são documentos internos, que é mesmo o que a gente faz o nosso processo seletivo. Então, de passaporte, visto... Isso, passaporte, visto, de acordo com o país onde ela vai. Isso, então, nós damos esse direcionamento também de acordo com o país que ela escolheu participar, fazer o intercâmbio dela. Entendi. Ok, Ricardo. Eu gostaria de agradecer por você... Obrigado. Por você ter vindo aqui no programa Amazônia agora, esclarecido essa questão do intercâmbio, que muitas pessoas ainda têm dúvidas, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Então, a ESEC é uma organização que vai trazer e desenvolver liderança jovem, que a gente acredita que é uma coisa que a sociedade precisa. Então, através de intercâmbio, a gente acredita que as pessoas vão se transformar em pessoas melhores e, com isso, a gente vai poder trazer líderes melhores para a sociedade. Então, o objetivo do nosso intercâmbio é realmente transformar a vida das pessoas, trazer uma experiência única para a vida dela. Nós estamos de braços abertos para recebê-las, para as pessoas que ficarem interessadas. Nós também trabalhamos não só... Somos todos voluntários na ESEC, então, não só para fazer o intercâmbio, como também para ser membro da organização, para trabalhar com a gente, para se desenvolver através desse tipo de experiência. Nós estamos de braços abertos para recebê-las. Mas você pode contatar a gente pelo Facebook, procura lá facebook.com.br.esec Manaus. Nós divulgamos lá o link que a gente coloca para inscrição no intercâmbio também. E é isso aí. Ok, Ricardo. Muito obrigada. E lembrando que você pode estar revendo a nossa entrevista acessando youtube.com.br canal AmazonSat. E logo mais na nossa programação no Amapá News, você confere a seguinte notícia. Em agosto, o Amapá vai receber a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A santa vai ficar em peregrinação por três anos em todo o país. A gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouquinho a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.